Meu nome é Arildo Batista, tenho 47 anos, sou casado, tenho um casal de filhos, nasci lá no distrito de São Silvestre. Iniciei minha carreira política em 1999, quando fui convidado pela primeira vez para ser candidato a vereador. Em São Silvestre, até por ser um bairro muito afastado da cidade, a população sempre teve uma certa dificuldade com relação com o poder público. Então havia uma necessidade de uma mobilização. Então a população sempre estava ativa e participando de atos para poder reivindicar melhorias para o bairro. Então a gente foi aprendendo com os nossos pais, com os nossos amigos, a como participar das melhorias do bairro. Então a gente foi tomando gosto por aquilo, foi aprendendo, foi participando. Logo jovem eu já comecei a participar da associação de moradores, ajudando lá na construção da igreja, nas melhorias do bairro. E depois acabei assumindo definitivamente na área do esporte. Foi onde a gente se destacou e conseguimos chegar daqui. Claro que há uma ponta de orgulho na gente. A gente sai lá de São Silvestre, como o pessoal fala, lá da roça. A gente que trabalhou sempre em fábrica, nunca teve talvez as oportunidades que muitos outros tiveram de conviver diretamente na política. Então você chegar a alcançar um cargo como esse, através da opinião pública, ou seja, através do voto direto da população, não tenha dúvida que é um orgulho para a gente. Eu acho que a gente chega num momento de renovação do quadro de vereadores, num momento em que se criou uma expectativa muito grande por parte da população. E eu acho que é exatamente esse o momento que eu estava esperando. Essa é a grande responsabilidade nossa nesse momento. Fazer as grandes mudanças que a cidade precisa. Porque nós temos que pensar nessa cidade, não para amanhã, não para aqui dois, três, quatro anos, mas sim para daqui a 50 anos.